Fala galera, beleza? Esse vídeo aqui é para apresentar para vocês a nossa nova moto do canal, olha aí ó, XRE300 galera. Vou passar apenas as primeiras impressões que eu tive da moto né, tem poucos dias que eu peguei ela. Mas está aí, essa é a nossa aventureira aí, que vai cortar as estradas aí desse nosso Brasilzão, conhecer muito local aí com a gente hein. Show! Olha a motinha aí galera ó, bem conservada né, essa XRE já é um modelo novo, é ano 2019, nós estamos em dezembro de 2021. Então, esse modelo que eu peguei aí né, essa moto que eu peguei aí né, o antigo proprietário já colocou aí os protetores de carenagem, ele tem até o farol de milha. Os raios foram trocados aí né, por um raio mais reforçado. E estou gostando bastante da motinha galera. Toda em LED, está vendo? Farol, as setas né, alterna traseira. É uma motinha aí que tem um bom torque em baixa né, boa de arrancada. E é uma motinha muito versátil galera, muito boa mesmo. Por enquanto estou gostando, ainda não fiz nenhuma viagem, mas estou gostando da motinha. O que me surpreendeu positivamente foi esse banco aqui né, que é um banco bem razoável, bem confortável. Porque os bancos, geralmente esses bancos dessas motos são bastante duros né. E esse aqui me surpreendeu positivamente galera. Está aqui o painelzinho dela. Um painelzinho completo aí, o pessoal reclama né, e com razão é que falta aí o indicador de marcha né. Mas eu gostei da visualização dele, muito boa, iluminação. E a questão do consumo até agora, lógico que vai variar né galera. Estou andando bem tranquilo aí, está fazendo na casa aí dos seus 30 né. Acredito que no percurso aí médio de cidade e estrada, eu devo fazer mais de 28. Que é um consumo bacana né. Galera, ela é uma motinha aí com seus aproximadamente 25 cavalos, 2.8 kgfm de torque. Aproximadamente também 150 kgfm, então considero é uma moto leve né. Isso aí tudo contribui para a agilidade dela. E por que eu optei pela XR, pessoal? É porque eu estava querendo uma moto um pouquinho mais off né. E uma moto de uma manutenção relativamente mais barata, com peças relativamente mais baratas né. Que você encontra mais facilmente. E a XRE encaixou nesse perfil aí. E é uma moto também que atende né, a questão da estrada de terra né. A roda, a raiada, tem uma roda maior, aro maior. E também atende a questão da estrada né, pessoal. Eu ainda não viajei nela. Mas pelo pouco que eu andei aí, já vi que ela chega aí no seu 110, 120. Lógico que o giro aí vai aumentar bastante né. Porque trata-se de uma moto com proposta mais treio. Mas nós vamos testar aí mais na frente né. Mas tudo indica que ela vai satisfazer aí. Essa questão desse percurso misto né. De terra e asfalto. É uma moto assim muito ágil galera. Uma ciclística muito boa. Considera que é uma moto leve né. Igual eu reforcei para vocês. Torque baixa muito bom. Então, né. Você tem força aí para conduzir a motocicleta aí com segurança. Estou gostando viu galera. Muito bom. Vamos agora colocar ela nas viagens aí. Nessas estradas aí do nosso Brasilzão. Para ver como ela vai se comportar. Ela aqui na rodovia. Olha só. Notinha muito versátil. Igual eu falei para vocês. E quando eu falei do giro né. Claro que o giro vai subir em velocidade mais alta. Mas é que no caso dela aí eu vejo que sobe bastante. Não que me incomode. Talvez é porque eu não estou acostumado com a moto né. E é por fato de ser uma moto trail. Olha aí ó. 110. E tem força. E tem força. Show galera. Essa é a nossa nova motinha. Que a gente possa fazer vários passeios. Conhecer vários locais. Se aventurar bastante com ela. Bora moto turista. E tem força. E tem força. Obrigado.